O cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr²h, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Eles foram bem legais, né? Até falaram o que é o cilindro equilátero, que nem precisa falar, você já tem que saber. Então, vamos lá. Então, assim bora, ele quer o volume, deu até a fórmula, meu irmão. Essa daqui é para não errar, hein, guerreiro? Se você errou essa, porque não estudou o suficiente, porque está tudo ali, cara. Aí ele fala que o raio é π. Só que esse cilindro é equilátero. Como ele é um cilindro equilátero, a altura é o dobro do raio. Ele falou ali, ó. Ele falou, ó. Então, a altura é 2π. Agora é só substituir na formulazinha do volume, ó. Só substituir na formulazinha do volume. O volume é πr²h. Então, o volume vai ser π vezes o raio. Qual é o raio? π vezes a altura, que é 2π. Pronto, esse vai ser o volume. Então, o volume vai ser 2 na frente. π vezes π vezes π, galera. π, aqui, ó, quadrado, né? Raio ao quadrado, ó. O raio não é π? Vai ficar πr², π² vezes 2π. Tudo bem? Aqui, galera, o que você vai fazer? Você vai repetir o π e vai somar os expoentes. Aqui é 1, aqui é 1. Então, fica 2π elevado a quanto? 4. Esse é o volume. 2π, 4. Qual é o meu gabarito? Letra D. Então, de novo, ó. O volume é πr². π é π. O raio é π. Fica π². E a altura é 2π. Então, fica 2π, 4. Show de bola, show de bola. 2π, 4. Letra D, de dado. Maravilha? 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 Maravilha?